Oi gente, eu tô passando pra falar pra vocês sobre a promoção de começo de ano de maquiagens da Avon. São os melhores e mais vendidos produtos por até 40% de desconto com muita cor e qualidade. Não vai perder essa oportunidade. Bora colorir, é necessário. Corre lá pra ver. Bem-vindo ao canal DW e Panda. Hoje iremos falar sobre a boneca LGBT, que vai seduzir as crianças. Fica comigo depois da vinheta. Uma boneca lançada pela empresa. Garota Americana. Na tradução livre. Subsidiária da Mattel. Está sendo duramente criticada por conta do lançamento da boneca com o enredo LGBT. A boneca Kirabailey. Que faz parte da edição limitada Garota do ano 2021. Vem acompanhada de um livro que incentiva o relacionamento lésbico. O lançamento vira o alvo de uma petição online, que já conta com mais de 20 mil assinaturas. Lançadas pela One Million Woms. Uma organização conservadora cristã que regularmente lança campanhas contra organizações que promovem conteúdo questionável. A boneca vem com um livro onde contam a história sobre sua visita a um santuário animal na Austrália, operado por suas tias avós, que estão casadas com o mesmo sexo. O livro detalha como as tias se juntaram depois que as leis foram alteradas em 2017. Para permitir a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Como cristãs, sabemos que mesmo que algo seja legalizado, não o torna moral, ou correto. O normal, nem sempre é o natural. Argumenta a ONG, One Million Woms. Na petição online, com milhares de assinantes. A história é apontada como inaceitável. A American Girls, poderia ter escolhido outro enredo, ou outros personagens para escrever sobre. E assim permanecer neutra na guerra cultural. A American Girls, está tentando dessensibilizar nossa juventude, ao apresentar uma história com duas tias lésbicas. Explica a ONG. A organização orienta-a sobre como os pais, devem evitar que as suas filhas tenham acesso a este tipo de boneca. Pois pode desencadear. Uma conversa prematura, na qual elas ainda são muito jovens para entender. A empresa se apresenta como uma marca que ajuda as meninas a. Crescerem com confiança e caráter. E argumentou que sua linha de personagens contemporâneos. Buscam inspirar as crianças. A fazer uma diferença positiva no mundo. Isso significa que a agenda dos ativistas LGBT, agora tem uma pauta internacional. Que é. Recrutar, seduzir, erotizar, cada vez mais as crianças. Com a faixa etária de desenvolvimento da personalidade. Implantando sofismas, que desestruturam os paradigmas de uma sociedade organizada. Criando novos anarquistas, e ativistas seduzidos desde cedo com promessas utópicas. De acordo com fontes, Akira, é o primeiro personagem cuja história menciona um relacionamento do mesmo sexo. Mas na verdade a marca já teria produzido outro conteúdo relacionado a agenda LGBT. Atualizando um conteúdo para incluir relacionamentos do mesmo sexo. Reforçando assim uma agenda LGBT de erotizar o maior número de crianças. Isso nos traz os seguintes questionamentos. Se uma pessoa insiste em erotizar uma criança. Ele é um pervertido sexual? Deixe seu comentário neste vídeo. Gostou do conteúdo? Inscreva-se no canal e até a próxima se Deus quiser. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Inscreva-se no canal.